Alguma vez viram uma destas criaturas? Flufos! Oh! Provavelmente não, porque foram extintas em 1835. Extintos? Eu não acredito. Ok. Para salvar a sua espécie. Só nós é que podemos salvar os Flufos da extinção. Eles têm de viajar no tempo. Aqui está a resposta para todos os vossos problemas. Tenha um ótimo pressentimento. Confias em mim? Não. Vamos! Há alguns argumentistas de Os Simpsons e do realizador de Os Simpsons, o filme. Como é que tu me metes nestas coisas? Prepara-te. Para conhecer a espécie. Para! Que vai mudar a história. Oh, olá. Este sítio não é o máximo? Não. É muito perigoso. Tu fazes as coisas sem pensar. Ainda alguém se magoa por tua causa. Come-me-me a mim e deixa-o é de viver. Estamos vivos. E cheiramos a baba de ciclope. A propósito, tens uma curry? Hum? E se nos ganha. Vamos lá. Não te deixamos morrer, irmão. Malta, malta, malta. É só um donut. Hum, somos mesmo deliciosos. Brevemente nos Cinemas